Mais uma, mais fofos apaixonados, na de super Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um lado lá pra cima Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escutar Se eu tivesse que ter Uma seria você, a outra uma filha sua Eu vou ligar o meu e a boca sua, eu não te trocaria Por nada nessa vida, eu não te trocaria Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um amor lá pra cima Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escutar Se eu tivesse que ter Uma seria você, a outra uma filha sua Uma seria você, a outra uma filha sua Uma seria você, a outra uma filha sua Eu vou ligar o meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti